Está aqui algo com toda a inspiração que saiu em 2020, no momento em que eu não achei uma notícia, não achava dúvida, eu sou de câncer, que eu conheço o Ministério da Biaba na Holanda, então em outubro de 2020, uma inspiração de Deus abenem em mente, três palavras, danke na Deus, então assim, eu me apontei aqui com a equipe, me disse três palavras aí, então ela me clicou com um cantinho, que o Ministério da Saca, então agora eu vou gravar algo por lá, por lá, então eu falo muito assim, porque eu não tenho tudo escrito na minha cabeça, e eu consigo me lembrá uma melodia com um cantinho, dentro da minha cabeça, muitas vezes eu vou gravar, muitas vezes eu vou gravar, muito obrigado e eu vou gravar, Então assim, eu me apontei aqui na região, um sesto de rima da cima, e aí eu me apoiar algo com... a primeira vez, eu vou gravar, isso é um cantinho mesmo, esse é um bom rima, essa é uma razão, então assim, eu me apontei aqui na Holanda, da minha escola Manfred Tijanga, E assim eu vi na De Oktober para Novembro Nós temos que trabalhar Então eu sei se novembro 2020 nós vamos dizer Gospelo, Biagóra, Dias E aí, quando a gente Passada 2021 Há uma notícia que eu moro em primeiro Seguindo com o tratamento Não sei aqui na mesa Então eu me acerco Renel, Sicilia Eu me encontrei com o pai Minha reina artista Minha reina artista Eu tenho um sentimento como artista. Eu gostaria de pensar que eu estou pensando. Eu me apoiando a Manfred, que eu não sei se... Não está no gosto, mas eu não sei se que é um rapper, não sei se que é um produtor, não sei se que é um beat. Então, eu me apoiando a Reynolds, sabendo que eu estava fazendo isso. E eu tenho um filme livre. Eu não sei se que eu não sei se que eu não sei se que eu estou fazendo. e a minha filha foi a fim de octubre de 2021, chegando para o negro, 3 de novembro de 2021, então 5 meses de surpresa para me dar para o negro aqui, e disse, isso é, não sei se eu trago, é que dia vou querer, e me digo, é 16 de novembro de 2021, e também é assim um ano, que vem a luta gris, eu saquei um remix, e agora é a sua pandemia de um simão, e tá sentindo, e dángu a Deus, em beat de reggaetão, então é coca sota, eu vi uma vez, agora me tá escutando de 11 ou outro, e não tá claclayindo, agora me tivindo de rap, aí me dizí, apa, vagoni como rapper, tá quen sacitada, e digo, não sabe quem? agora me vai escutar, me diz, que pesaba quem? Agora me pouco mais pesada, então está na raya, Tarena, Cecília, me faz esse rap aqui, então.